Best for Soil. Adubos verdes e culturas de cobertura. Vantagens e desvantagens. Olá, meu nome é Vincent e faço muita pesquisa sobre o uso de adubos verdes para reduzir doenças transmitidas pelo solo. Portanto, estou consciente de que esta prática tem muitas vantagens, mas também algumas desvantagens. Elas serão apresentadas neste vídeo Best for Soil. O efeito das culturas de cobertura e adubos verdes não é específico e pode afetar uma ampla gama de doenças transmitidas pelo solo simultaneamente. Como não tem um modo de ação específico, é extremamente improvável que os agentes patogénicos ou os nematodes desenvolvam resistência a estas abordagens. É um método natural e, portanto, amplamente aceite, especialmente por consumidores e organizações ambientais. Em rotações com um grupo dominante de espécies vegetais, como por exemplo várias espécies de brássicas num sistema de produção vegetal, as culturas de cobertura ou adubos verdes podem ser usadas como uma cultura que interrompe essa sequência, reduzindo assim a pressão de doenças transmitidas pelo solo. Uma colheita de interrupção é uma colheita que não é hospedeira das mesmas doenças que atacam as culturas principais e, portanto, interrompe o ciclo da doença. Mais informações sobre este tópico são fornecidas no vídeo Best for Soil sobre rotação de culturas. Plantas de crescimento rápido e enraizamento profundo podem ser usadas para fixar o nitrogênio que é mineralizado no solo durante os meses quentes de verão e outono. Isto reduz a lixiviação do nitrato nas águas subterrâneas durante o período de inverno. As culturas de cobertura protegem a superfície do solo contra ventos e chuvas, reduzindo fortemente as incidências de erosão. Elas também melhoram a infiltração da água, o que é especialmente útil em casos de chuvas fortes. Além disso, o denso sistema radicular das culturas de cobertura estabiliza o solo, particularmente importante em locais inclinados. Cobrir o solo durante o inverno é uma obrigação legal denominada esverdeamento. Com a escolha certa da cultura de cobertura, essa obrigação pode ser usada para melhorar o estado de saúde do solo. Comparado a outros métodos de controlo, como a esterilização a vapor ou o uso de produtos químicos, em muitos casos o uso de plantas de cobertura é mais barato. Adubos verdes e culturas de captura restituem nutrientes facilmente disponíveis ao solo. As culturas de captura que são cultivadas para evitar perdas de nutrientes, particularmente as perdas de nitratos, ajudam a economizar dinheiro, pois diminuem a necessidade de aplicação de fertilizantes à cultura seguinte. O crescimento de plantas de cobertura melhora a estrutura do solo. As espécies de raízes profundas com grandes raízes aprumadas, como as culturas debrássicas, melhoram a taxa de infiltração de água e assim reduzem a perda de água da chuva através do escoamento. Mesmo uma cultura de cobertura de crescimento rápido precisa de pelo menos dois meses de cultivo no verão e de um período muito mais longo na época mais fria do ano. Durante este período, a terra não pode ser usada para culturas que poderiam ser colhidas e vendidas. Para certas culturas de cobertura especiais, como o cravo de burro ou cultivares específicas, a disponibilidade de sementes pode ser um problema e deve ser planeada com bastante antecedência. Quando um agricultor cultiva uma nova cultura de cobertura, a falta de conhecimento da cultura e a falta de acesso ao equipamento adequado de sementeira podem constituir uma restrição importante para o bom sucesso da cultura. Em alguns países, existem regulamentos que restringem a incorporação de adubos verdes ou que lidem com outros aspectos da sua agronomia. As culturas de cobertura e adubos verdes podem ser plantas ou hospedeiras de patogénicos ou nematodes transmitidos pelo solo. Também podem atacar as culturas principais cultivadas em rotação. Nesses casos, eles podem aumentar em vez de diminuir a presença e a pressão das doenças transmitidas pelo solo. Quando as culturas de cobertura não são removidas ou incorporadas antes da formação das sementes, elas próprias podem tornar-se plantas daninhas, especialmente as gramíneas. O banco de dado Best for Soil para plantas hospedeiras e não hospedeiras de patogénicos também incluem uma ampla variedade de espécies de culturas de cobertura e adubos verdes. Isto permite aos agricultores de as incluir no planeamento de rotações culturais sólidas e robustas.